E um jovem autista de 17 anos sonha em ir a um show da banda inglesa Coldplay, Enquanto Pode. Porque, isso eu falo Enquanto Pode porque é o seguinte, ele tem um problema que ele pode perder a visão em algum momento da vida. O mais difícil a família e os amigos conseguiram. Eles chamaram a atenção da banda e ganharam o ingresso para o show que acontece semana que vem em São Paulo. Mas agora falta dinheiro para a viagem. A paixão pela música vem da infância e a admiração pela banda britânica Coldplay também é antiga. Murilo tem 17 anos e conhece praticamente todas as músicas da banda e sabe cantar a maioria delas. E vejam só, é afinado e manda bem no inglês. No caso do autismo, eles têm várias dificuldades, às vezes relacionadas à interação social, em fazer amizades, em ter essa troca mesmo com as outras pessoas. E através do musical é que o Murilo consegue se expressar. Murilo tem até uma banda onde toca com os amigos que também têm autismo. Eles são os Lanternas, todos roqueiros de carteirinha. O Murilo está prestes a realizar um dos grandes sonhos da vida dele. Ir ao show do Coldplay em São Paulo e ver a banda tocar de pertinho. Um sonho marcado por uma história emocionante e que começou assim que a família do jovem autista recebeu um diagnóstico devastador. No mês passado, ao investigar a perda sistemática da visão do Murilo, a família soube que ele tem uma síndrome rara, sem cura, e que em breve ele pode perder totalmente a visão e a audição. Ele já tem as manchas no campo central da visão. Então a gente percebe sim que ele tem dificuldade para andar, para visualizar as coisas em cima de uma mesa, ele já está tateando. Foi o pai do Murilo que, depois do diagnóstico, decidiu levar o filho ao show. A intenção é correr atrás de todas as oportunidades de colecionar momentos felizes com ele. Criar memórias afetivas inesquecíveis na vida do Murilo. Muito angustiante você não poder fazer nada. Então, que tal criar lembranças para ele, essas memórias, para ele ficar guardado? Eu vou não sanar. Marcelo é amigo da família e presidente do Núcleo de Arte e Inclusão do Autista, onde o jovem faz musicoterapia. Ele foi peça-chave para a concretização do sonho de levar o Murilo ao show. Fez contatos, produziu vídeos, até que a história viralizasse e chegasse aos ouvidos da banda. Contactei a Beth Moreno, que é uma roteirista de programas de TV de São Paulo. A gente fez uma live e ela postou no Twitter e viralizou no Twitter. A força de tudo isso que o Murilo vai passar tocou o coração das pessoas. A banda entrou em contato diretamente com a mãe e a gente conseguiu ingressos VIP para uma área, inclusive, adaptada para pessoas com deficiência. Sala sensorial para autistas se acalmarem. A família do Murilo recebeu um e-mail diretamente da assessoria da banda Coldplay esta semana, há apenas quatro dias. Foi uma alegria sem tamanho, uma surpresa incrível, sobretudo porque os ingressos para esse show se esgotaram rapidamente ainda no ano passado. Só que aí eles entraram numa verdadeira corrida contra o tempo, já que o show já é na semana que vem. Eles ainda precisam juntar dinheiro para a viagem, para as passagens, a hospedagem e a alimentação durante a estadia lá em São Paulo. A família já começou uma campanha de arrecadação e se você também puder ajudar com a quantia que for, anota aí o Pix. A chave é o CPF do Murilo, 041-733-221, dígito 19. É uma conta poupança na Caixa Econômica em nome de Murilo Leal. A gente já teve oferta de algumas pessoas, mas é muito distante do local do show, muito precário e a gente precisa de comodidade, porque o Murilo antes de tudo é autista e o trajeto tem que ser rápido, ele não pode se estressar nesse trajeto, enfim, ele tem que chegar no show inteiro para ele aproveitar o máximo possível. Quem sabe, em breve, não é o Murilo quem vai estar nos emocionando, assim como o Theo, nesse registro lindo do menino autista, também num show do Coldplay. Além dos momentos inesquecíveis, o adolescente ainda vai precisar de muito apoio para aprender a lidar com a nova realidade. E aqui entra o sonho da mãe dele. Quem puder ajudar nessa nossa ida, realizar esse sonho, criar essas memórias para o Murilo, vai ser muito importante. A gente vai ficar muito grato, e quem souber também de pesquisas na área da oftalmologia, que quiser me passar, eu também recebo com todo carinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.